As necessidades dentro de um ser humano têm surgido por conta de um certo senso de incompletude. As pessoas estão formando relacionamentos para experienciar um certo senso de completude dentro de si mesmas. Quando você tem um bom relacionamento com alguém que você gosta, você se sente completo. Quando você não tem isso, você se sente incompleto. Por que é assim? Por que esta vida, este pedaço de vida é uma entidade completa por si mesma? Por que ela está se sentindo incompleta? E por que ela está tentando se completar fazendo uma parceria com outro pedaço de vida? O motivo fundamental é que não exploramos esta vida em toda sua profundidade e dimensão. Embora essa seja a base, existe um processo complexo de relações por si só. Existem expectativas e expectativas e expectativas e expectativas. As expectativas que a maioria das pessoas estão criando são tais que não tem nenhum ser humano no planeta que poderia jamais satisfazer essas expectativas. No processo de manter um relacionamento, em um primeiro momento do encontro, as expectativas podem ser comuns. Mas conforme cada passo que tomamos na vida, as expectativas podem se tornar diferentes. Porque essas expectativas continuam mudando nas pessoas. Elas não são consistentes e elas nem poderiam ser. Uma pessoa pode ser consistente com a mesma expectativa durante toda a sua vida. As expectativas de outra pessoa podem vir a mudar, porque sua percepção e experiência de vida estão mudando. Agora, os relacionamentos se tornaram um grande conflito. Mais conflito está acontecendo no interior das quatro paredes dos lares do que em qualquer outro lugar do planeta. A única coisa é que bombas não estão explodindo, então você não as ouve. Eles podem estar dando um tratamento silencioso uns aos outros. Isso está acontecendo porque as expectativas das pessoas estão mudando e elas não estão mudando no mesmo ritmo. Fundamentalmente, por que nós buscamos um relacionamento? Porque você se encontra em uma situação em que, sem um relacionamento, se você não tiver nenhum tipo de relacionamento em sua vida, então você fica deprimido. Então, fundamentalmente, você está buscando um relacionamento porque você quer ser feliz, você quer ser alegre. Ou, em outras palavras, você está tentando usar o outro como a fonte da sua felicidade. Se você estiver feliz por sua própria natureza, agora os relacionamentos se tornam meios para você expressar sua felicidade, não para buscar felicidade. Se você estiver criando relacionamentos para buscar felicidade e tentando espremer felicidade de alguém, e aquela pessoa estiver tentando espremer felicidade de você, agora isso será um relacionamento doloroso após algum tempo. Inicialmente, pode estar tudo bem porque algo está sendo preenchido. Mas se você estiver se tornado alegre por si próprio e estiver criando relacionamentos porque quer expressar a sua felicidade, ninguém vai reclamar de você. Porque você está no processo de expressar a sua alegria e não buscando a alegria a partir da outra pessoa. Portanto, se a sua vida se torna uma expressão da sua alegria, não buscando a felicidade, então os relacionamentos serão naturalmente maravilhosos. Você pode manter um milhão de relacionamentos e, mesmo assim, mantê-los bem. Agora, todo esse circo sobre tentar satisfazer as expectativas da outra pessoa não surgirá. Porque se você é uma expressão da alegria, de qualquer maneira eles querem estar com você. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL